Olá pessoal, hoje a gente vai fazer a pistinha de desafio do aço com essa Embel 380 modelo MD1 de grande capacidade. Vamos ver como ela se sai. Carregador para 19 munições. Isso tá quente! Ela é ADC também. Vamos lá. É isso aí, 5 disparos, 5 plates, arma bem precisa. Obrigado!